Bom dia, gente! Tudo bem? Começando um vlog aqui pra vocês. A gente tá indo lá pra Dourados, tá? Porque a gente vai dar uma olhada nos apartamentos e visitar a cidade, enfim, né? Eu já fui uma vez pra lá, mas eu não dei pra ver muita coisa assim da cidade, sabe? É meio que um bate-volta assim só pra ver a faculdade mesmo. Então, e conhecer mais ou menos a cidade, assim. Então agora eu vou lá pra achar um apartamento, um lugar pra morar, porque minha aula começa em novembro, né? É... Que horas são? Agora são 5 e... Agora são 5 e 16 e a gente parou pra fazer o quê? Tomar café. É meio difícil achar uma padrinha pra tomar café nessa cidade. Pelo amor de Deus. Isso que nem é a minha cidade, é a cidade vizinha ainda, vocês estão noção. Daí a gente vai tomar um café e depois vai seguir viagem. Agora são, né? Como eu falei, bem de manhãzinha e tal. Então, acho que a gente vai chegar lá umas 3, pouco, 4 horas da tarde. Agora são 2 e 42 da tarde. Não teve muita coisa pra filmar nesse período aí das 5 da manhã até agora, porque, tipo, é só estrada, né? Mas, enfim, é... Daqui umas 2 horas, mais ou menos, a gente chega lá em Maripá. Maripá fica, tipo, uns 300 e poucos quilômetros antes de Dourados. Só que a minha alma mora lá. Então a gente vai ficar lá hoje, vai dormir lá hoje, daí amanhã cedo a gente vai pro Dourado, entendeu? Gente, chegamos aqui em Maripá, tá? Eu já tô com a cara lavada, já tô quase indo dormir, quase caindo de sono, né? Porque a gente acordou muito cedo hoje. Mas, eu cheguei aqui, ó, tô com um ataque de tosse. Eu cheguei aqui e eu tava tão, sabe, fissurada ali com a live e tal, que eu nem tive tempo pra parar pra gravar pra vocês. Mas é isso, esse barulho é do ventilador que eu peguei. E agora eu tô indo dormir, porque amanhã cedo a gente vai pra Dourados. Bom dia, gente, tudo bem? Agora são seis e meia. Eu já tô pronta, quer dizer, no pé não, né? Tô com o Crocs ali, ó. Mas, enfim, a gente vai tomar café e daqui a pouco a gente vai pra Dourados, tá? Já tô pronta, já fiz maquiagem, essa luz aqui não tá ajudando, mas, enfim. Já tô pronta e daqui a pouco a gente vai sair. Estamos numa cidade chamada Eldorado. Tem que chegar perto da câmera pra falar, porque tá caindo um mundo aqui atrás. Literalmente. E um buraco resolveu passar embaixo da roda do carro, vocês acreditam? Daí o que aconteceu? Curou o pneu. A nossa sorte é que a gente tinha acabado de passar pelo pedágio. Daí eles logo vieram socorrer a gente, daí agora tão trocando, ó. Deixa eu ver, vou mostrar pra vocês. E a saga do pneu continua, ó. A gente chegou em Dourados. Na verdade, a gente nem chegou direito em Dourados e já veio aqui porque a mãe não conhece a faculdade, né? Eu já vim aqui uma outra vez, faz uns dois meses, enfim, só pra ver como é que era o campus, né? E daí, o que acontece? O pneu, ele não furou, ele estourou, simplesmente. Daí agora a gente tá esperando o rapaz da borracharia vir e estamos como, né? A situação. Então, gente, estamos aqui na loja de pneus, colocando o... Na verdade, já colocaram agora, né? O pneu do carro. Então, na verdade, a gente comprou dois pneus pra trocar já, pra não dar mais problema, entendeu? Agora a tour do pneu acabou, se Deus quiser. E daí a gente pediu um Burger King e a gente achou que o lanche ia ser mais rápido que arrumar o carro. Mas na verdade, não tá sendo, entendeu? E daí agora a gente tem que esperar o meio-dia desse lanche, porque a imobiliária tá quase fechando já e a gente precisa pegar as chaves. Mas vai dar tudo certo. Bom, o laboratório de anatomia. Laboratório de técnica cirúrgica. Ali dentro tem até alguns braços e pernas de plástico. Aqui, sei lá. Aqui tem os quadros da... Hã? Pesquisa de dor, sala de lavagem. Aqui tem os quadros da galera que se formou. Anatomia. Laboratório, né? Aí você vem pra cá. Aqui também a galera faz nutrição. Então, pelo que eu entendi, a gente meio que divide os laboratórios. Aqui é de estudos fisio-metabólicos. Farmacologia e cardiologia vascular ou laboratório didático. Aqui tá tendo aula. Laboratório didático. Salas de reuniões, que eu não sei o que que é. Imúlio, inflamação, urinálise, esterilização e secariedade. E pra lá são as células de aula, né? Acordamos. E agora... Na verdade, ontem eu nem gravei quando a gente chegou. Na verdade, a gente chegou tão cansada que nem deu tempo pra filmar. Daí, a gente chegou, já foi dormir. E daí agora a gente já tá indo pro Paraguai. Do nada. Cento e poucos quilômetros de maripada. Daí tá eu, a uma. Tia Rose. Oi. Gente, precisarei me despedir de vocês nesse vlog, nessa condição. Enfim, ontem nós voltamos pra casa. Então, o tour ali de dourados, do pneu, do apartamento... Apartamento ainda não acabou. Porque a gente achou, selecionou alguns lá, né? Que a gente gostou mais e tal. Daí agora tem que ver com a imobiliária, pra papelada e não sei o que, né? E daí mês que vem, só que eu volto pra lá pra morar mesmo, né? Porque daí as minhas aulas começam. Mas eu espero que vocês tenham gostado do vlog, tá? Se você não me segue ainda no Insta, me siga lá. Deixa o like aqui embaixo, se inscreva no canal. E foi isso.